Bom dia, 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 bom dia. Bom dia, gente, vocês dormiram bem? Dormimos sim. Então, gente, já que hoje é domingo, gente, só imagina que hoje é domingo, gente, já que hoje é domingo, vamos ir para o restaurante do Zé, meu primo, no restaurante do seu Zé. Eee, vamos lá no restaurante do Zé, é verdade, mas tem que se comportar lá. Ô menina, acorda, o que foi, o que aconteceu, é que a gente vai no restaurante do seu Zé, tá bom, então vamos lá, verdade, vamos lá. Vem todos, tá bom, tá bom, vou vim, segura os dois, peraí, tira essa vassoura daqui, ó. Eita, peraí, peraí, tira aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein, eu vou pegar o bebê, peraí. Ai, precisa de uma mamadeira para o bebê, que ele tem que mamar, é o leite, mas eu acho que eu não trouxe o leite. Tá bom, então vamos ir para o restaurante. Ô, ô Bob, você tem o seu carro? Tenho sim, gente, o Bob é aquele que tem um, que tem uma pele bem preta. Tá bom, nosso carro tá bem aqui, então vamos lá. Imagina que o carro tá indo. Vrum, 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 vrum. Ô, ô Toca, gente, a Toca é uma menina, tá? Ô Toca, que foi o Bob, onde que fica o restaurante do seu Zé? É bem aqui. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Peraí. Peraí. Ai, até os mais clientes não vieram aqui. Eu preciso de mais clientes. Peraí. 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 A Toca é essa, tá, gente? Ah, é essa aqui não mora, tá bem. Não, só que ela não mora. Ai, chegamos. Ai, eu encontrei uma madeira no chão. Ah, tá, então vamos lá. Chegamos, clientes. Oi, clientes. Oi, seu Zé. A gente vieram aqui para a gente comer. Tá bom, senta e eu vou um toque. Ai, 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 eu acho que eu vou dar um espaço para eles. Eu também, você tá aqui. Tira, seu cachorro tá aqui. Então vamos lá. Você tá junto com você. Pode aproveitar se quiser. Eu vou sentar junto com você. Segura o bebê. Tá bom. Tá bom, toca. Eu vou sentar aqui. E eu aqui. Eu aqui também. E eu vou sentar aqui. Já sobrou um espaço para mim. Tá bom. Vamos lá. Então, você é essa menina aqui. O que você quer? Eu vou querer um bolo de chocolate. Tá bom. Bolo de chocolate. Precisa de esse... Não, não é para comer. Precisa de esse ingrediente. Precisa de esse ingrediente. E esse aqui. Agora eu vou fazer. Tirar esse morango daqui. Agora eu preciso fazer. Vamos lá. Vou cortar. Vou fazer aqui. Vou fazer uma mistura. Vamos lá. Pronto. Um bolo de chocolate para você. Ai, obrigado, Zé. Agora, você. O que você quer? Eu vou querer um... É um... Doughnuts. Esse donut... Esse donut está aqui? Sim. Tá bom. Vou pegar para você. E toma. Tirar esse aqui. Você vai querer esse, tá? Vou botar no pronto. E você, o que você quer? Não. Esse aqui é o resto. E você, o que você quer? Esse garotinho. Eu vou querer um bolo de morango. Bolo de morango? Tá bom. Vou preparar. Precisa de esse ingrediente. E esse ingrediente. Pera aí. Pera aí. Não, não era para comer. Pera aí. Pera aí. A geladeira. Agora, eu vou para você. Esse bolo de morango ficou bem bonito. Então, eu estou aqui. Tá bom. E essa? Aí. O que é isso? Eu vou querer. Tá bom. Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Bob. Ó, tá. Por isso, eu quero... Tinho aqui. Você quer o que? É... Eu vou querer o... O... Pão Kutofu. Pão Kutofu? Sim. Tá bom. Precisa de esse ingrediente e esse tofu. Não, não era para comer, não, meu. Oxe. Você está... Eu estou maluco. Ai, Bob, não? Quer dizer... Ah, Zé. Hã? Ninguém pode... Você não pode... Alguém não pode chamar você de maluco, tá? Tá bom, querida. Espera aí. Vou tomar isso. Vou fazer... Aqui. Vou fazer... Pronto. Toma um pouco do foco. Tá bom. Obrigada. E esse aqui eu vou querer. Tá bom. Dois pão para o tofu. Né? Sim. Vou querer. E você, o que você quer? Eu vou querer é o... É um pão. Um pouco o quê? Não, vou querer só um bolo. Um... De quê? É... Menos do que essa daqui. Tá bom. Esse bolo é de chocolate, né? Sim. Esse ficou bem bonito em mim. Mas isso aqui, esse bebezinho, eu trouxe para ele, para a minha mãe alimentar ele. Tá bom. Mas ele não gostou de comer essas comidas, né? Sim. E você, quer o quê? Ou... Ou toca... Quer dizer, irmã? Eu vou querer... Zé, eu vou querer é um bolo com essas... Com essas... Com esses M&M's. Tá bom. Eita. Tá bom. Vou fazer. Vou pegar... Aqui. Vou pegar isso. Agora vou cortar. Tico, 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 tico. Tico, tico, tico. Pronto. Cortei. Agora vou botar aqui. Vou botar aqui. Esse bolo ficou bem bonito. Toma. Peraí. Eu já comi. Tá bom. Esse aqui já comeu. Você pode sair. Tá bom. Faz o meu kart. Tá bom. Faz o meu kart. Pronto. Já apareceu o kart. Tchau. Tchau. Ai. Vou comer o meu banco tão fofo. Vou comer meu bolo. Ai. Vou comer isso. Vou comer... Vou beber... É... Meu... É... Meu negócio. Vou alimentar o bebê. Vou comer isso. Vou comer meu dono. Agora... Agora... Chegou... A... Só... Não. Chegou não. Tá. Ai... Ai... Eu vou... No banheiro. Moço. Você tem um banheiro? Tem sim. É bem aqui. Você tem que ir por aqui. Tá bom, moço. Obrigada. Toca. Segura esse. Tá bom. Eu tô com a minha menina. Chega... Peraí. Chega. No banheiro. Quando a... Silva voltou... Gente, a Silva é essa, tá, gente? Voltei. Obrigado, moço. De nada. Agora vamos ir pra casa. Agora vamos ir pra casa. Tá bom. Vamos lá. Eu vou passar o caixa. Ô... Lucas. Segura o bebê. Tá bom? Tá bom. Moço, passa o caixa aí pra todo mundo. Tá bom. Agora eu vou botar o caixa tão preto. Vou botar. Já botei. Agora você pode ir. Tá bom. Caixa pra todo mundo. Pra todo mundo, tá? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Sai daqui. Tá bom. Lá. Vamos lá. Eita, o que que é isso? Eu segurou o bebê. Tá bom. Você consegue fazer isso? Sim. Ah, eu esqueci dessa moça aqui. Moço, você pagou o card, tá? Tá bom. Vou passar. Pronto. Você pode ir. Tchau. Tchau. Fim.